Para-para-para-para, perê-perê-perê Para-para-para-para, perê-perê-para-perê Vem que? Para-para-para, perê-perê-perê Para-para-para, perê-perê-parabê Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louquinha, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, você vai fazer diferente Pegar uma surpresa, vai virar a sua mente A bebida tá sorrindo, acabei se enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente não fazer o quê? Vai lá! Pra gente não fazer o quê? Pra gente não fazer o quê? Pra gente não fazer o quê? Pra gente não fazer o quê?